Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Essa que vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Eu já quero convidar você para esta oração da meia-noite, hoje dia 3, 3 de julho de 2023. Damos graças a Deus por mais este mês que o Senhor nos presenteou. A certeza que o mês de julho será um mês de produtividade, onde você vai semear no mundo espiritual e vai colher no mundo espiritual, mas também no mundo físico. A Bíblia diz, e tudo o que pedir diz em meu nome, crendo recebereis. Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua casa, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessa para o seu lar. Não duvide das promessas de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor é galardoador daquele que o busca, porque todos que se aproximam de Deus tem que crer que Deus é galardoador, ou seja, que Deus tem galardão para você. Você vai apresentar já esta segunda-feira nas mãos de Deus, consagrando este dia 3 nas mãos do Senhor. E nós cremos que aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que não tosqueneja, ele guardará a entrada deste dia, como guardará também a nossa saída. Oremos e busquemos a Deus agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus tremendo, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de amor, Deus de glória, Deus de graça. Ó Deus, nós estamos diante de Ti neste momento. Ó Deus, nós estamos diante de Ti nesta hora para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para pedirmos perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades, para pedir perdão, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, de tudo o que falamos, de tudo o que pensamos e de tudo o que praticamos. Perdoa, Senhor, as nossas obras, perdoa, Senhor, os nossos gestos, perdoa, Senhor, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, perdoa, Pai, tudo o que nós praticamos. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, para que esta humilde oração não seja impedido de chegar aos céus, para que esta humilde oração, ó Pai, não seja impedido de chegar ao trono de Deus, ao trono da graça. Eu te agradeço por este dia, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pelos livramentos, eu te agradeço pela paz, eu te agradeço porque o Senhor é uma fortaleza na fraqueza, o Senhor é socorro bem presente na angústia. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus que será eternamente. Eu te agradeço porque o Senhor, meu Pai, é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus de poder e o Senhor é um Deus de graça. O Senhor não está limitado, o Senhor não está preso, o Senhor não está, Senhor, neutralizado. O poder que o Senhor tem emana só de uma palavra, o poder que o Senhor tem emana apenas em tocar nas orlas do teu vestido, o poder que o Senhor tem apenas, meu Deus, com o vento, o Senhor fala, apenas com o toque o Senhor faz a terra estremecer, apenas, Senhor, com o vapor da sua narina a terra incendeia e pega fogo. O poder está diante do Senhor, e aqui, Senhor, está aqueles que acreditam no Senhor. Aqui estão os meus companheiros que acreditam, que confiam, aqueles que creem, meu Pai, que o Senhor pode realizar sonhos, o Senhor pode trazer a existência o que não existe, porque o Senhor não está limitado à vontade, ao querer humano. Muitas vezes, para nós conquistarmos alguma coisa, Senhor, nós dependemos das pessoas, dependemos, meu Pai, se as pessoas vão colaborar, se elas vão ajudar, se elas vão contribuir. Quando nós precisamos de uma oportunidade, nós aguardamos, esperando para ver o que as pessoas farão conosco, no meio dessas oportunidades. Mas nós te pedimos neste momento, meu Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma a nossa vida diante do Senhor, meu Pai. Toma a nossa vida diante de ti, ó Deus, e realiza, Senhor, os sonhos. Realiza os sonhos deste irmão, realiza os sonhos desta irmã, realiza, Senhor, os sonhos desta família, o sonho desta irmã jovem, o sonho deste irmão rapaz. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha hoje, Pai, abrir as portas e as janelas dos céus. Está escrito e derramarei sobre vós uma benção tal, que dela advenha maior a abastança. Senhor, nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. Nós queremos viver, meu Pai, os milagres do Senhor. Nós queremos viver as promessas do Senhor. Eu me recordo quando o Senhor levantou o Jefité no meio de seus irmãos. E ainda, Senhor, que o passado, porque era filho de uma prostituta, ele era desprezado pelos seus irmãos, ele era desprezado pela família, ele era desprezado, mas o Senhor o levantou como um guerreiro. Quantas pessoas, ó Deus, que estão orando, que o seu passado é um passado problemático. O seu passado foi um passado de escolhas drásticas. O seu passado foi um passado de escolhas, Senhor, até mesmo perigosas. E quem olha para essa pessoa, olha para este irmão, acredita que ele nunca pode ser exemplo. Acredita que dele nunca pode partir coisas boas pelas escolhas que ele fez lá atrás. Senhor, mas quem é o homem, Senhor, que pode indeter o prosseguimento de uma história, vitória, o crescimento de um projeto, quem é o homem para invalidar, Senhor, uma obra que o Senhor Deus já está confirmando vitória. A nossa oração neste momento é que o Senhor julgue a nossa causa. A nossa oração neste momento é que o Senhor nos faça, meu Pai, chegar aonde o Senhor plantou no nosso coração o desejo de chegar. Está escrito na palavra do Senhor que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor o ama. Eu creio, Pai, que o Senhor ama essa mulher. Eu creio que o Senhor ama este homem. Eu creio que o Senhor ama, Senhor, essa família. Eu creio que o Senhor ama essa pessoa que está orando conosco agora. Meu Deus, somente o Senhor sabe o que essa pessoa está passando. somente o Senhor sabe, meu Pai, as lutas, porque essa pessoa, meu Pai, está sem condições financeiras. Essa pessoa está sem condições, meu Pai, materiais. Essa pessoa hoje pede, Senhor, emprestado. Essa pessoa hoje vive de favor. Essa pessoa hoje anda arrastado, mas não é esta a sua vontade, nem este o teu propósito. Essa pessoa, meu Pai, que na boca de muitas pessoas, ela nunca vai chegar a lugar algum, mas neste momento, abre os caminhos e realiza sonhos. Se essa pessoa tem desejo, Pai, de ter um bom serviço, um bom trabalho, agindo o Senhor que impedirá. Essa pessoa que tem o sonho de se casar e casar bem, prepara, Senhor, um bom homem, uma boa mulher para essa pessoa, um bom rapaz, uma boa moça. Essa pessoa que tem o desejo de adquirir um imóvel e lavrar a escritura no seu nome. Senhor, coisa que a vida inteira essa mulher viveu de aluguel. Cumpre o desejo do coração dessa pessoa, porque para Deus não há nada impossível. O Senhor realizou os sonhos de Ana, que era ter Samuel. O Senhor realizou os sonhos de Sara, que era ter Isaac. O Senhor realizou o sonho de Rebeca, dando-lhe dois filhos. Senhor, nós te pedimos. Quantas de nós, Pai, estamos aqui, temos tanta coragem, temos tanto ânimo, temos tanta fé. Mas olhando para os recursos financeiros, estamos desprovidos de muitas coisas. Mas o Senhor é Deus dono da prata, o Senhor é Deus dono do ouro. Essa mulher, meu Pai, que já leva anos, que não consegue reformar essa casa. Essa mulher, meu Pai, que leva anos, que já não consegue, meu Pai, comprar este carro. Essa mulher que leva anos, meu Pai, que não consegue pintar, meu Pai, a frente da sua casa. Não consegue, meu Pai, fazer, meu Deus, uma construção, uma reforma. Essa irmã que os seus móveis estão todos velhos e usados. E essa pessoa, meu Pai, não desfaz, porque não tem condição de comprar outros. Mas o sonho dessa irmã, Pai, é ter um armário planejado. O sonho dessa irmã, Senhor, é ter uma casa confortável. O sonho deste irmão é ter um carro, Senhor, que ele possa levar, Senhor, o teu evangelho. Quantas vezes, dentro de ônibus, quantas das vezes, meu Pai, em carros que quebram no caminho. Quantas vezes, dentro do Senhor, até mesmo o Senhor de condições precárias, socorre essa pessoa. Pois o Senhor é o Deus, o impossível. O Senhor é Deus das causas impossíveis. O Senhor é Deus dos milagres. O Senhor é Deus do sobrenatural. O Senhor é Deus de coisas extraordinárias e grandes. Meu Deus, não permita o diabo ganhar campo e dizer para essa pessoa que ela é uma falida, que ele é um derrotado, porque isso tudo é mentira do diabo. Essa pessoa é escolhida, essa pessoa é eleito. Está escrito que todas as coisas cooperam e contribuem para os bens do que amam a ti. Todas as coisas contribuem para aqueles que são chamados pelo seu propósito. Há um propósito, meu Pai. Há um propósito que é maior do que a nossa vida. Há um propósito que é maior do que hoje a nossa vida. Senhor, há um propósito que é maior do que o nosso cotidiano, o nosso hoje. Tem misericórdia. Abre as portas, prospera, multiplica. Repreenda, Senhor, os embaraços de Satanás. Repreenda, Pai, a fúria do inimigo. Repreenda a fúria do diabo. Pois está escrito que agindo o Senhor que impedirá. Senhor, age. O sonho dessa pessoa é terminar a faculdade, é fazer doutorado, fazer mestrado, fazer bacharelado, fazer pós-graduação. Essa pessoa, meu Pai, ela tem um desejo de ter o seu próprio comércio, ter funcionários, ter o seu CNPJ empresarial. Essa pessoa, meu Pai, que tem um desejo de construir, mas não no quintal do parente, não no quintal da família da esposa, mas ter o seu próprio lugar. Deus, são sonhos ilimitados, são sonhos incontáveis, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que o desejo dela é pagar suas dívidas em dia, porque isso, para ela, é dignidade, porque sempre, meu Pai, essa pessoa está pagando em atraso. Essa pessoa, meu Pai, sempre tem fome, essa pessoa sempre tem necessidade. nós pedimos ao Senhor, ajude essa pessoa, repreenda o inimigo, Senhor, que tem lutado contra essa mulher, o inimigo que tem lutado contra este homem, o inimigo que tem lutado contra essa casa, pois os que esperam no Senhor não serão confundidos, pois os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Meu Deus, abre as janelas dos céus, prosperai esta família, esta casa, este lar, prosperai esta pessoa, prosperai, Senhor, a vida deste irmão, Senhor, aonde só há escassez, aonde só há aperto, aonde só há dificuldade, aonde só há tormenta, meu Deus, traga vitória, traga prosperidade, traga multiplicação, traga, Senhor, abundância, traga, Senhor, paz, essa pessoa que nunca foi feliz no casamento, essa pessoa que nunca foi feliz, meu Pai, em nenhum relacionamento, nem com os colegas de trabalho, nem, Senhor, relacionamento com a igreja, nem relacionamento com a família, Senhor, realiza o sonho dessa pessoa, ser alguém bem-aventurado, ser alguém feliz, ser alguém com paz, ser alguém repleto de alegria, ser alguém repleto de bênçãos do Senhor, Senhor, que as bênçãos do Senhor, possam inundar esta casa, que os sonhos que o Senhor tem para cumprir na vida dessa mulher, Pai, sejam sonhos tão tremendos, meu Pai, que essa pessoa, Senhor, ela possa descansar debaixo das suas asas, ela possa descansar debaixo do teu poder, ela possa descansar debaixo da tua unção, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, nós queremos experimentar todas as suas bênçãos, nós queremos viver a essência da fé e da obediência, nós queremos andar pelos caminhos no deserto, colhendo prosperidade e abundância, porque o Senhor é aquele que cuida, daqueles que confiam em Ti, Senhor, cuida dessa pessoa, abre os teus celeiros, e envia hoje inteligência para este homem, para ele tocar os seus negócios, dá para esta mulher visão de águia, visão de empreendedorismo, visão, Senhor, de uma empreendedora, visão, Senhor, de alguém, Senhor, que é um investidor, arranca, Senhor, esses obstáculos, essa que hoje está por cauda, coloca por cabeça, esse que hoje está arrastando, que ele possa soltar os muros, esse que hoje pede emprestado, que ele venha dar e emprestar, mas não tem a necessidade de tomar emprestado, realiza sonhos, meu Pai, existem sonhos que não podem ser nem pronunciados ao vivo, mas há uma necessidade, Pai, e está escrito que o Senhor conhece o profundo, o oculto e o escondido, o Senhor conhece o que está em trevas, porque com o Senhor habita a luz, glorifica o seu nome, meu Pai, glorifica o seu nome, meu Deus, glorifica o teu nome, Espírito Santo, e realiza sonhos, sonhos, meu Pai, que foram interrompidos por causa dessa enfermidade, sonhos que foram interrompidos por causa do desemprego, sonhos que foram interrompidos por causa da separação deste casal, sonhos que foram interrompidos por causa, Senhor da morte de um parente, Senhor, o Senhor é aquele que renova as forças, o Senhor é aquele que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, tem misericórdia dessa pessoa, aquilo que era um projeto inacabável, aquilo que era um projeto longínquo, que o Senhor vinha trazer para perto, e coloque as suas mãos, porque agindo o Senhor que impedirá, tem misericórdia, meu Pai, tem de compaixão desta pessoa, te entregamos nas tuas mãos, Senhor, os nossos passos, pois está escrito que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, meu Deus, ajuda a nós perseverarmos em sua presença, ajuda a nós perseverarmos em sua casa, Senhor, ajuda a nós levarmos a sua palavra, seja um irmão, seja um amigo, seja um parente, ajuda, Pai, nós levarmos a sua mensagem, Senhor, a mensagem de vida, a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, nós te pedimos neste momento, meu Pai, toma nas tuas mãos todas as vidas nessa hora, acobertando, meu Pai, com teu sangue, dando, Senhor, a sua paz, o seu livramento, a sua bênção, Senhor, dando, Senhor, as vitórias, o Senhor sobre essa vida, só o Senhor sabe, meu Pai, o que essa pessoa precisa, meu Pai, que o Senhor possa iluminar essa mente, que o Senhor possa iluminar, Senhor, este corpo, que o Senhor possa iluminar esta alma, meu Deus, retreenda todos os espíritos malignos, que vem em forma de demônios, em sonhos, vem em forma de insetos, vem em forma, Senhor, de coisas ruins, para atingir essa pessoa, quantas pessoas, tem pesadelos terríveis, sonhando, Senhor, perdendo dentes, pessoas sonhando com baratas, pessoas sonhando com fezes, pessoas sonhando, meu Pai, com animais, correndo atrás dela, com cachorro, com cobra, com perseguições, com pessoas que já morreram, meu Deus, que coisa terrível, é a perseguição espiritual, que quer afetar a mente, dessa mulher, que quer afetar a mente, deste homem, que quer afetar, Senhor, essa família, que quer afetar, essa casa, meu Deus, nós confiamos em Ti, meu Pai, nós pedimos ao Senhor, neste momento, que o Senhor, venha trabalhar, na vida dessa mulher, este demônio, que não deixa, essa pessoa dormir à noite, esse demônio, que não deixa, essa pessoa ter paz, não deixa, essa pessoa ter saúde, não deixa, essa pessoa ter alegria, não deixa, essa pessoa, meu Pai, viver bem, com o seu marido, Senhor, joga por terra, este demônio, meu Pai, porque o Senhor, é poderoso, na batalha, está escrito, na Tua palavra, que operando, o Senhor, que impedirá, Senhor, venha hoje, destruir, as ferramentas, do inimigo, venha hoje, repreender, as obras maléficas, essa pessoa, meu Pai, que sofre, com perseguições, espirituais, essa pessoa, que sofre, com pensamentos, de derrota, de desgraça, de miséria, essa pessoa, meu Pai, que carrega consigo, um complexo, de inferioridade, tão grande, que às vezes, essa pessoa, tem medo, de comer, onde tem outras pessoas, essa pessoa, tem vergonha, do seu cabelo, tem vergonha, do seu corpo, tem vergonha, da sua imagem, essa pessoa, tem vergonha, de tudo e de todos, meu Deus, repreenda, este demônio, repreenda, esse espírito, maligno Senhor, que tem lutado, contra essa mulher, que tem lutado, contra este homem, que tem lutado, contra esta jovem, Senhor, quantas pessoas, que sofrem, de depressão, e muitas das vezes, meu Pai, se prende, um quarto, às vezes, se prende, um pensamento, negativo, às vezes, meu Pai, está indo, de mal a pior, mas eu creio, que há poder, no teu sangue, agora, para libertar, essa pessoa, há poder, no teu sangue, agora, para repreender, este demônio, de depressão, esse espírito, de angústia, que faz, essa mulher, engordar, ou que faz, essa pessoa, perder peso, Senhor, este mal está, que faz, essa pessoa, Senhor, buscar o alívio, nos vícios, buscar o alívio, nas drogas, buscar o alívio, no álcool, essa pessoa, meu Pai, que infelizmente, a sua vida, está de cabeça, para baixo, segura, nas mãos dele, lhe ajude, segura, nas mãos dela, lhe fortaleça, segura, nas mãos dela, lhe anime, segura, nas mãos dele, capacite, com poder, com graça, com autoridade, com a sua presença, faça, meu Deus, uma grande obra, glorifica, pois, o teu nome, na vida, dessa pessoa, glorifica, pois, o teu nome, na vida, dessa mulher, Senhor, arrancando, os demônios, de morte, arrancando, os espíritos, de doença, arrancando, os espíritos, de enfermidade, arrancando, os espíritos, que tem lutado, contra essa família, a poder, no teu sangue, agora, a poder, no teu sangue, neste momento, pois, sabemos, meu Pai, que está escrito, que o Senhor, amou o mundo, de tal maneira, que deu, o seu filho, unigênito, para que, todo aquele, que nele, crê, não pereça, mas, tem a vida eterna, Senhor, nós cremos, que o Senhor, meu Pai, é o Deus, que se manifestou, para salvar a humanidade, salva os que estão perdidos, salva, Senhor, aqueles que estão, Senhor, no mundo da perdição, no mundo da vaidade, no mundo do egoísmo, quantos jovens, neste momento, estão nas esquinas, a se prostituírem, quantos rapazes, estão nos tráficos, sendo aviãozinho de drogas, quantos homens, sendo o Senhor, escravos do pecado, mas, alguém que está orando, por uma vida, é uma mãe, que ora pelo filho, é uma mulher, que ora pelo marido, é uma irmã, que ora pelo irmão, biológico, Senhor, seja qual for, o grau, que esta pessoa, tem de parentesco, de amizade, ou de convívio pessoal, está escrito, que a oração, de um justo, pode muito, em seus efeitos, visitar esta pessoa, com grande poder, visitar esta pessoa, com grande autoridade, visitar esta pessoa, com grande virtude, visitar esta pessoa, com grande poder, visitar esta pessoa, com grande graça, visitar esta pessoa, com grande sabedoria, Ai, Deus poderoso, porque eu creio que tem fogo descendo do céu, ó Pai, para libertar este filho, tem fogo descendo do céu para libertar este marido, tem fogo descendo do céu para libertar essa mulher. Meu Deus, arranque agora esses espíritos de doença, arranque agora esses espíritos de enfermidade, arranque agora esses demônios de vício, esses demônios de álcool, esses demônios, meu Pai, que fazem esta pessoa acometer atrocidades. Senhor, entra nesta casa com pais, eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor realiza sonhos, provavelmente alguém até pensou que essa pessoa não chegaria, provavelmente alguém pensou que essa pessoa não alcançaria, provavelmente alguém pensou que essa pessoa não teria condições, Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é a força da nossa salvação, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a força da nossa esperança, o Senhor é a força da nossa família. Meu Deus, glorifica, meu Deus, glorifica, pois, o teu nome nesta casa. Senhor, este que precisa de perdão, entrega perdão. Este que precisa de livramento, entrega livramento. Este que precisa de paz, entrega paz. Este que precisa de saúde, Senhor, toca agora nos órgãos, nos nervos, nos ossos, no sangue, nas células. Toca, Senhor, com fogo e arranca, meu Deus, essa enfermidade. Coloca um anjo poderoso na frente desta irmã. Um anjo poderoso na frente deste irmão. Um anjo poderoso no meio desta família. Um anjo poderoso dentro desta casa. Um anjo poderoso dentro deste lar. Senhor, amarre todos os espíritos malignos. Destrua todos os espíritos, meu Pai, que tem lutado contra esta pessoa. E traga, Senhor, o livramento de morte. O livramento da bala perdida. O livramento do assalto. Livra essa mulher dos estupradores, dos manicos, dos psicopatas. Livra este homem dos assaltantes, daqueles, Pai, que querem ver morte. Daqueles que desejam sangue. Senhor, cubra a nossa cabeça com teu sangue. Eu creio, Senhor, que é noite de livramento. Eu creio, meu Deus, que é noite de prosperidade. Eu creio que é noite que o Senhor está desfazendo o laço, quebrando a lança, desfazendo a fúria. E abrindo portas aonde não há portas. Toca nessa pessoa, meu Deus, com autoridade. Toca nessa pessoa, meu Deus, com poder. Toca, meu Deus, nessa pessoa com ousadia. Livra essa pessoa da inveja. Livra essa pessoa da maldição. Livra essa pessoa dos dardos inflamados de Satanás. Livra essa pessoa das nuvens negras. Livra essa pessoa, meu Pai, dos dardos do inimigo. O Senhor, unge essa cabeça que tem pensado, meu Pai, em coisas ruins. Tira da mente dessa pessoa esse pensamento no suicídio. Tira da mente dessa pessoa esse pensamento, Senhor, do ódio. Esse pensamento da ira, esse pensamento da raiva, esse pensamento do rancor. Esse pensamento da raiva, da ira, do rancor. Senhor, nós cremos neste momento. Ajuda, Senhor, essa pessoa. Ajuda, Senhor, essa família. Entra com providência, Senhor. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, ó Pai. Abrindo portas aonde não há porta. Quebrando cadeados, correntes. Livra essa pessoa da maldição. Livra essa pessoa da inveja. Senhor, quanta inveja no ministério dessa pessoa. Quanta inveja nessa família, Senhor. E a vontade do diabo é ver essa criança perdida. A vontade do diabo é ver essa criança destruída. Mas quem serve o Senhor, quem serve o Deus de Jacó, quem serve o Deus poderoso, quem serve o Deus maravilhoso, ele não teme. Quem serve o Deus maravilhoso, ele não recua. Senhor, dá livramento de morte. Dá livramento de tragédia. Dá livramento, Senhor, de toda nuvem de demônio. Guardando essa mulher com Teu sangue. Guardando este homem com Teu sangue. Guardando essa família com Teu sangue. Senhor, nós cremos, nós acreditamos que o Senhor já está cuidando de tudo. Coloca um anjo com espada de fogo ao redor dessa casa. Coloca um anjo com espada de fogo ao redor deste lar. Coloca um anjo, meu Pai, com espada desembanhada. E tudo aquilo que vem para a destruição corta. Tudo aquilo que vem para a destruição destrói. Tudo aquilo que vem para a destruição lança fora. Mas, Senhor, que sobre cada irmão, sobre cada ouvinte, sobre cada escrito, o Senhor derrama, Senhor, as bênçãos do Senhor. Pois as suas bênçãos nos enriquecem e não nos acrescenta dores. Eu creio no livramento de morte. Eu creio no livramento do acidente. Eu creio no livramento da cilada. Eu creio na proteção divina, na provisão divina, no escape dos céus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Guarda, Senhor, a Sua igreja. Guarda o Seu povo. Realiza o sonho dessa mulher de ser mãe. Realiza o sonho dessa moça de se casar. Realiza o sonho deste homem ter seu próprio negócio. Realiza esse sonho desse filho em estudar e fazer intercâmbio internacional. Senhor, toma nas Tuas mãos a cada pessoa. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Diga comigo, glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Queridos irmãos, eu quero deixar para os irmãos a palavra que está em Isaías, capítulo de número 59, verso 2. Alargue o lugar da sua tenda e estenda bem as costinas da sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas e firme as suas estacas. Que lindo. O Senhor está dizendo para nós alargarmos o lugar da nossa tenda. Sabe o que é isso? Isso fala que o Senhor vai ampliar os nossos sonhos. O Senhor vai ampliar a nossa visão. O Senhor vai ampliar os nossos projetos. O Senhor vai ampliar as vitórias que ao longo de tanto tempo nós temos buscado. O inimigo não estipulará limites para você. O inimigo não estimulará, olha, fica aqui ou fica aqui. Deus está dizendo para você neste momento. Alargue o lugar da sua tenda. Ou seja, pense fundo, pense longe. Sonhe alto. Estenda as costinas na sua tenda. Ou seja, se posicione. Creia que eu farei o que ninguém pode fazer. E não impeça que esse plano se cumpra. Irmã Isabel, como eu posso impedir um plano de Deus de cumprir? A incredulidade. A falta de fé impede o Senhor de operar. Está escrito que todos aqueles que crêem, todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus é galadoador daquele que o busca. Aquele que dá galardão, aquele que espera nele. Estique as suas cordas e firme bem a sua estrutura. Porque o que Deus fará por você será surpreendente. Eu creio nisso. Eu oro por isso. Eu acredito nisso. Que Deus te faça, minha irmã, subir a lugares altos. Mas quando você chegar lá, não esqueça do teu Deus. Um sonho próspero, um sonho bem realizado, é um sonho que sempre vai edificar a tua vida próxima à vontade de Deus. Isso não significa que será fácil, mas vai valer a pena. Lembre-se que Deus nunca vai te dar um sonho que vá contra a palavra dEle. A Bíblia deve guiar você em tudo que você faz. E um sonho de Deus é uma realização de Deus para a sua vida. E a bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Que Deus te abençoe. Obrigada por ter orado comigo. E logo mais às três da madrugada teremos oração. Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus. E que Deus guarde a todos vocês em nome do Senhor.